Não! Não me bate não! Você bateu em mim! Não, vim aqui ó, bate agora! Até perguntei minha mão! Vai, vai, vai! Vai devagarzinho, devagar, machuca não! Não machuca não! Calcinha, calcinha, calcinha! Vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair! Vai cair, vai cair! Não, não, não! Não, cair! Sai!